Foi um ano absolutamente constrangedor da Seleção Brasileira. Constrangedor me parece um termo adequado. Esse vídeo aí que a gente viu agora, pudesse chegar e apertava aquela maquininha e apagava isso. Saía da história da Seleção Brasileira esse ano, essas falas, essas cenas, essas promessas, e começa tudo de novo. Vamos trazer pra você, temos uma estreia de técnico da Seleção Brasileira hoje. Então no Aquecimento Sport TV a gente vai trazer uma retrospectiva dos técnicos desde o último título mundial do Brasil. Felipão foi técnico no título de 2002, depois Parreira sumiu, período inteiro de Copa do Mundo, de 2003 a 2006. Dunga pegou de 2006 a 2010. Fala, fãs de futebol! Os últimos técnicos da Seleção Brasileira desde Felipão de 2001 a 2002, que foi campeão no Japão, até a era Tite. Agora as nossas esperanças para 2023 é com Dorival Júnior. Espero que você goste do vídeo e os créditos desse vídeo ao Sport TV da Globo. Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer e vamos ao vídeo. Temos Danilo, capitão na lateral direita, Fabrício Bruno Iberaldo, são os zagueiros. O Ender, lateral esquerdo. Na proteção, João Gomes e Bruno Guimarães. O camisa 8 de volta da Seleção é Lucas Paquetá. Na frente, Rafinha 11, Rodrigo 10, Vínio Júnior 7. Paulo Nunes, que tal esse time? Eu gostei. Eu só não gostei tanto do Rodrigo como do centroavante. Acho que é um jogador que tem essa capacidade, tem esse entendimento de jogo, Luiz. Só que é um jogador que precisa muito de espaço, de velocidade pelos lados. É um jogador que tem uma capacidade incrível. Mas se o Richarlison tem uma dificuldade para jogar hoje, eu acho que é um jogador que poderia fazer essa opção. Acho que ele pode trocar durante o jogo também com o Vini, entendeu? Para o Vini fugir um pouco do bate contra o Kylo Walker, que marca muito bem. Tentar confundir isso, trocando ali com o Rodrigo. E, Lédio, se você não é o Real Madrid, o próprio Jir Bellingham troca muito de posição, né? Sim, sim. Será que o conceito não é esse? Eu acho que isso aí vai ser mais móvel. Tende a ser mais móvel. Enfim, eu entendi os dois zagueiros. Eu acho que são dois zagueiros que estão jogando muito bem nos seus clubes. jogadores de confiança do Orival, entendo. Ele trabalhou com os dois. Muita gente achava que deveria jogar o Bremer, por ser experiente. Mas ele tem três jogos pela seleção. Não faz tanta diferença, assim. Já estava na Copa, não jogou. Enfim, eu entendi o João Gomes. Ele escala o João Gomes por ser um jogador de muito pegada, mais pegada que o Bruno Guimarães e o próprio Douglas Luiz. E por conhecer bem. E eu acho muito bom jogador. Acho que ele entra na seleção para não sair. Agora, o Douglas Luiz, ele tinha que achar um lugar para o Douglas Luiz. Ele vive um grande momento. Desses jogadores, é o que está jogando mais na Inglaterra, é o Douglas Luiz. Nove gols, cinco assistências. Bruno Guimarães tem feito uma boa temporada também. Mas o Douglas Luiz deveria jogar. Aonde, eu não sei. Mas deveria jogar. Agora, com o Casimiro em condições, são muitos volantes bons, né? Bons. Nós temos o André também, brilhante. Mas eu acho que a gente podia já começar a fazer uma transição pós-Casimiro também, né? Olhar outros jogadores, dar mais chance. Você tem aí o próprio João Gomes, acho que é um jogador que pode fazer esse papel. O André, que não vive um grande momento, mas está no grupo. Acho que o Douglas e o Bruno jogam mais à frente, né? Um pouco mais. É, o Douglas falou sobre isso, está jogando mais à frente um pouco. Pode manter o Casimiro, um grande jogador, mas tem que começar a pensar também na associação. Eu acho que tem que começar a pensar também no da frente, né? Nós temos hoje o Paquetá, jogador que joga mais adiantado, de mais criação. A gente tem muitos bons volantes, muitos bons meias que fazem esse trabalho também, mas que não são criativos como um meio, né? Esse meio de ligação. O Brasil está faltando. Acho que o melhor meio de ligação por lugar do Paquetá é o Rodrigo. Exatamente. Vamos trazer para você, temos uma estreia de técnico da Seleção Brasileira hoje. Então, no Aquecimento Sport TV, a gente vai trazer uma retrospectiva dos técnicos desde o último título mundial do Brasil. Filipão foi técnico no título de 2002. Depois, Parreira assumiu o período inteiro de Copa do Mundo, né? De 2003 a 2006. Dunga pegou de 2006 a 2010. Mano, período mais curto. Quando o Mano estava acertando, o time ele saiu. Exato. Mano ficou de 2010 a 2012. Volta, Filipão, tem péssimo resultado da semifinal da Copa do Brasil. Aí, o que a CBF fez? Trouxe Dunga de volta. De 14 a 16, Dunga cai depois da Copa América Centenário. E aí, temos um longo período de Tite, de 16 a 22. Sai o Tite, três técnicos. Dois interinos, Ramon Menezes e Fernando Diniz. E agora, a vez de Dorival Júnior. É, eu acho que teve oscilações. Eu acho que o período do Tite foi muito bom. Ah, não ganhou a Copa do Mundo? Enfim, paciência. Mas eu acho que o trabalho... Acho não. O trabalho dele foi muito bom. Olhando agora em retrospecto, você manteria Tite para o novo ciclo? Eu manteria o Tite, mas ele não quis ficar. Achou melhor sair. Ele já tinha anunciado. Eu teria mantido. Como teria mantido o Diniz também, eu sempre mantenho nesse caso aí. Até porque eu acho que você acabou trocando para nomes com menos possibilidade de sucesso no meu modo de ver. Eu teria mantido o Tite, teria mantido o Diniz e torço pelo Dorival Júnior. A pergunta rápida, antes da gente mostrar a história da seleção pós-Tite. Teria embarcado na aventura Antielote? Ah, teria, mas era uma aventura. Eu normalmente sou conservador, não é ter aventuras. Mas se fosse de verdade, eu embarcava. Não foi de verdade? Eu acho que foi uma conversa, que o Antielote entendeu de um jeito, a CBF entendeu de outro. Muito bem. Então vamos trazer para você no nosso Aquecimento Esporte TV, agora, o Brasil pós-Tite. Foram seis anos e meio no cargo, duas Copas do Mundo, um título da Copa América. Em relação ao substituto do Tite, o presidente da CBF disse que poderá ser um brasileiro, um estrangeiro também. Não há uma preferência clara. A única preferência é que esse nome seja definido até março. Hoje a CBF anunciou o Amistoso. Será no dia 25 de março contra a seleção de Marrocos. E quem vai comandar o Brasil nessa partida será o Ramon Menezes. E a vida da gente é feita de oportunidades. Eu só tenho que agradecer e agarrar as oportunidades como eu sempre fiz, trabalhando. São três jogos. Nesses três jogos ele já perdeu para duas seleções africanas. Uma que nunca tinha vencido. Aliás, as duas nunca tinham vencido o Brasil e uma delas fez quatro gols no Brasil. O treinador do Brasil a partir de 2024, pelo menos, é com essa informação que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, trabalha. E os colegas Bruno Cassucci, Caer Mota e Eric Faria chegam ao nome do treinador. Fernando Diniz. Fernando Diniz vai tocar o projeto da seleção brasileira até a chegada do Carlo Ancelotti, que segundo a CBF será o técnico da seleção na Copa América do ano que vem, que será disputado nos Estados Unidos. Ele vai conduzir os destinos da seleção brasileira durante um ano. E tenho certeza que vai fazer com muita competência, como sempre foi peculiar, em sua trajetória profissional. O Brasil amplia. Cinco para a seleção brasileira. Um para a Bolívia. Gol! É muita rivalidade, muita festa para os argentinos. E o Brasil perde a terceira seguida. Então, essa pergunta que a gente faz aqui, o Ancelotti vem mesmo? A resposta que a CBF dá sobre o caso é que o plano da entidade não muda. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, será destituído do cargo assim que for publicado o acórdão, ou seja, pode acontecer hoje. Carlo Ancelotti renovou o seu contrato com o Real Madrid por mais duas temporadas. O Ancelotti dizendo não para uma seleção brasileira e sempre confirmou que ele seria o novo treinador durante esse ano inteiro. Que situação estamos vivendo na Confederação Brasileira de Futebol, eis que Edinaldo Rodrigues volta ao cargo. O técnico Fernando Diniz não comandará mais a seleção brasileira numa decisão do Edinaldo Rodrigues, que foi recolocado no cargo de presidente da CBF. O Diniz foi desligado do seu trabalho. E a pergunta é, o que será da seleção daqui para frente? Hoje estaríamos aqui anunciando o novo treinador da seleção brasileira de futebol, Dorival Júnior. O primeiro anúncio de um treinador efetivo da seleção brasileira desde 2016. Estou sinceramente emocionado. A seleção mais vencedora e campeã do planeta, a que inspirou muitos e muitos no mundo todo e que tem pura obrigação de voltar a fazer o mesmo. Seqüência em Paulo Muniz. Com turbulência, com emoção, com desencontro. Faltou um norte, né? Faltou um norte, a seleção, a CBF. O presidente da CBF disse recentemente que não, não foi um ano e meio perdido, não. Não, foi. Foi um ano e meio perdido. Recomeça, começa agora, né? Mas eu acho que é merecido. Eu estou daqueles que acreditam no trabalho do Dorival. Eu acho que por todo o processo que ele teve na sua carreira como treinador, foi um nome muito bem escolhido. Eu acho que ele tem, se der essa oportunidade, essa condição para ele de trabalho. Você é presidente da CBF, você escolheria Dorival? Hoje, com as opções que nós temos. Com as opções que você tem? Escolheria. Hoje eu escolheria por tudo aquilo que ele fez na seleção brasileira. Na seleção brasileira, não. Nos clubes onde passou. Eu acho que foi um ano absolutamente constrangedor da seleção brasileira. Constrangedor, me parece um termo adequado. Esse vídeo aí que a gente viu agora, tem cenas absolutamente lamentáveis, depoimentos ridículos. Algumas risíveis cenas, discursos patéticos. Enfim, lembrando aquela coisa do Man in Black, né? Se pudesse chegar e apertava aquela maquininha e apagava isso. Saía da história da seleção brasileira desse ano, essas falas, essas cenas, essas promessas. E começa tudo de novo, com hoje. Como perguntou o Lino lá, no seu depoimento lá. O que vai ser da seleção brasileira? Aí a gente fica com a esperança que hoje comece uma nova era. Então apaga tudo o que aconteceu em 2023. Men in Black, prosseguição. Men in Black, plac! Aí some tudo e começa de novo. A vergonha fica menor. Mas foi uma vergonha, plac! Absolutamente constrangedora. Foi um ano ridículo da seleção brasileira. Não vi nada de bom ali em 2016. Chama o Will Smith. É. Aquela arma pra resolver essa parada. É. Vocês estão bem de filmes, hein? Eu já vi algumas vezes. Quando me irrito, eu vejo aquele filme. Porque eu digo que há solução pra algumas coisas. Insuportável. Carmona sendo Carmona. Vamos voltar ao campo. É realmente 2023. Vai ficar um ano manchado na história da seleção brasileira. Por maus resultados. Por más escolhas da CBF. Muitas derrotas aí pra times baixos. Time fraco. Que nunca a seleção perdeu. Mas vamos ver agora com Dorival Júnior. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu joinha. O seu like. O seu comentário. Pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva pra dar uma moral. Até o próximo vídeo.